Em um mundo corporativo cada vez mais dinâmico e regulamentado, o compliance se tornou uma peça fundamental para garantir a integridade e a transparência nas operações das empresas. No ambiente de trabalho, o compliance não é apenas uma questão de conformidade legal, mas um compromisso com a ética e a responsabilidade social. Como o tema tem se tornado cada vez mais presente no âmbito organizacional, a equipe da TV Todo Dia preparou essa matéria especial com a advogada trabalhista Bárbara Gomes, que nos explicou um pouco sobre o assunto. O compliance é uma ação muito importante e ele deve ser feito por um profissional da confiança do empresário, porque esse profissional vai ajudar a empresa a implantar as ferramentas. Então vai ocorrer a elaboração de um código de conduta, de um regulamento interno e de toda uma verificação se a empresa está seguindo as normas trabalhistas. Os empregadores têm que ter em mente que a responsabilidade deles é em relação à elaboração do código de conduta, do regulamento interno e seguir essas normas que eles venham a estabelecer. Então, o empresário tem que ter em mente que o exemplo arrasta. Não adianta você fazer o código de conduta, você fazer o regulamento interno e não seguir. Então, assim como os empregados, o empresário e a alta cúpula, a diretoria da empresa, ela tem que seguir aquelas normas que estão lá e zelar por elas. Ao adotar políticas de compliance, as organizações não apenas protegem sua reputação e evitam penalidades legais, mas também criam um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso para seus funcionários. O compliance, ele tem também a obrigação de implantar um canal de denúncia dentro da empresa. Esse canal de denúncia pode ser através de um e-mail, pode ser através de uma... até de um comitê, tá? Em que o empregado, ele se sinta à vontade para fazer a denúncia de alguma irregularidade que ele tem observado dentro da empresa. E também, ele tem que zelar para que não haja retaliação. O empregado que fez uma denúncia em relação a um assédio moral, a um assédio sexual, ele não pode ser retalhado por procurar essa ferramenta. E qual que é a importância, qual que é o papel dos órgãos fiscalizadores em relação a isso? Os órgãos fiscalizadores, eles vão atuar fazendo a fiscalização, atuando no poder de polícia. Então, a empresa que ela não tem um compliance trabalhista bem estruturado, bem aplicado, como eu disse, ela ficará sujeita a sofrer essas penalidades. A adesão dos funcionários a essas práticas é tão importante quanto a sua implantação. Quando os colaboradores se comprometem com os princípios do compliance, eles se tornam agentes de mudança dentro da empresa, ajudando a identificar riscos e prevenir comportamentos inadequados. Essa participação ativa fortalece a confiança entre a equipe e a liderança, promovendo um clima organizacional positivo e colaborativo. Os empregados, eles são convidados a participar do compliance a partir do momento que a empresa os chama, os convoca para participar dos treinamentos. Então, para as empresas que têm um determinado número de empregados, já existe a obrigação da CIPA. Inclusive, a CIPA, ela também sofreu uma alteração recentemente em 2023 para ser incluída a letra A+, de assédio. Então, é comissão interna de prevenção a acidentes e assédio. Então, a empresa, ela tem que proporcionar esses treinamentos regularmente e ainda assim documentar que isso está sendo feito para que, numa eventual fiscalização, ela possa comprovar que isso está sendo operado na empresa. À medida que os colaboradores se tornam mais conscientes das práticas empresariais, as organizações precisam implementar políticas que promovam a cultura da conformidade, prevenindo fraudes e garantindo um ambiente saudável e seguro. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.